E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e nós estamos aqui com mais uma partida de Pug Mobile. E bora lá cara, dessa vez aqui só vale pistola, mas na verdade quem vai usar pistola só vai ser eu, né? O resto do time vai... o resto do time não, o resto dos personagens vão jogar normal e só eu que retardado, trouxa, vou de pistola. Mas eu não tô nem aí, vamos ver o que vai dar aqui logo de cara. Geral pulando aqui na parada, eu vou pular aqui. Cara, jogar só na pistola vai ser quase um, tipo, dificuldade absurda, tá ligado? Eu creio que ninguém vai parar aqui. Eu creio que vamos ser os únicos. Já vamos lá pra frente já. Só que é pra cá, então é um cair de giro, né? Beleza. Recurso, recurso, recurso. Cara, vamos... Nossa, era bom se a gente pudesse botar uma mira na pistola, já pensou? Viagem. Vamos aqui primeiro, vai. Fazer o seguinte, galera, se eu achar a metralhadora eu vou pegar ela, só pra não... Deixar pros outros, tá ligado? É uma besta. Esse aqui também vale, hein? Granada. Coctel Molotov. Granada de fumaça. Esse aqui eu vou ter que deixar aqui, mano. Infelizmente... Mas deixa eu ficar com ela. Até eu pegar uma... Até eu pegar uma arma. Uma pistola, né? Pistola. Uma versidade de recagamento. Boa. Esse aqui eu vou precisar. Só falta achar a pistola, né? Caracoles, velho. Aqui é o quê? Porta pra rua. Pistola, beleza? Não, filho. Eu não quero essa arma aqui, não. Tchau pra ti. Pistola. Muniçãozinha. Boa. Beleza. E aí, qual é melhor? Eu vou fazer isso aqui para mim? Eu vou fazer isso aqui, então. Ah. O que eu quero com o arpão, amigo? Fira isso aqui, vai. E aí, vai. Beleza. Beleza. A gente tem duas pistolas. Então... Bacana, né? Tem outro andar aqui. E aí, a metralhadora. Pegou a metralhadora. Eu não quero a metralhadora, amigo. Tem um vagabundo aqui. Quero sair vazado daqui, mano. E aí, opa. E mira se não dá. Ô, tiro bugado. Pegar isso aqui. Boa. 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 Não, amigo. Putz grila, viu? Sai da minha cola, vai. Beleza. Vamos andar, vamos andar. Daqui a pouco o círculo está se fechando. A gente conseguiu matar um, pelo menos, né, velho? Achei que não ia conseguir matar ninguém. Analgésico. Filha da mãe, velho. Boa. 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 Agora ele insiste em pegar essa arma aqui, mano Cadê minha pistola agora? Tá aqui Beleza Vamos seguir aqui então Caraca, cara, que dó de deixar as paradas ali pra trás Vamos usar um kitzinho Analgésico Opa Boa Deitamos ele Ah, Jesus Beleza, vamos lá Mais um morreu na pistolinha pra mim Ele insiste em pegar as coisas que eu não quero, mano Beleza, agora a gente vem aqui, abre essa mochila aqui Joga fora essa metralhadora, joga fora essa metralhadora, pega essa pistola Joga fora essa metralhadora Pega essa pistola Muita munição Fuzil de assalto, não preciso disso Não preciso disso Não preciso disso Vou mandar aí que a boca não tá boa, mano Negócio que vai ser tenso, hein Prestar bastante atenção Pra não vir negro ferrar com a gente A gente tem que achar um lugar pra gente explorar, cara Lutear um pouco Tem muita cara de que vai ter negro lá Eu vou explorar logo ali à frente, velho Porque quanto mais a gente andar Pro mapa melhor A gente já vai tá mais no centro Tá ligado Levamos três só na pistolinha Olha que não tem mira Tá ligado Eu quero mirar de longe com ela Pra acertar Beleza A distância É até melhor Eu quero usar isso aqui Tá ligado Porque como ela tira mais rápido Talvez ajude mais a gente De perto Pra dar um dano mais explosivo A gente usa A outra Beleza Tem cinquenta vivo ainda Uma granadinha Outra granada Pente leve Vamos ver se a gente já tem isso aí instalado nas armas Ah, é só uma que dá pra fazer isso Beleza Já tá instalado Aqui não precisamos de nada Munição Opa, granada Espera aí Vamos ver se vai mudar o que aqui Boa Melhorou pra gente Foi bom a gente ter vindo aqui Tentei um carrinho aqui Munição Uma botinha Vai Colete não pega a metralha Colete ele pegou Trocou Acho que trocou Beleza Coletinho zerado Mais coisa aqui Eu não quero pegar não Obrigado Beleza Já fechou mais aqui o bagulho Eu vou tentar ir lá pro meião Pegar esse carro aqui Vai Vamos pegar o carro e vamos vazar Falou de carro Chama muita atenção Vamos parar aqui pra lutear Nada aqui Ah tá Vazar, vazar Vou chegar bem louco Faltando tudo aqui Tá quase meio que no centro do bagulho ali Será que vai subir, mano? Tem uma igreja ali Que quer aquilo ali A parada louca é essa aqui, mano? Oh, da hora, hein? Pode ter um print aí Beleza Saí do carro Um louco lá embaixo Um louco lá embaixo Boa Desculpa aí, cara Mas eu não quero isso aqui Quero a minha pistolinha Obrigado O que mais que ele tem Pode ter de bom Nada Então é tchau, amigo Tá tirando em mim ou o que? Ali, o cara ali, ó Morre Morre aí na pistola mesmo Vai Vou entrar aqui E ver o que tem Eu vou me preocupar muito Em lutear aquele cara ali Até porque, né? Granada eu quero Granada eu quero Opa, agora sim Pegamos uma mirinha aqui Pra nossa amiga Agora sim Trator lá Que tem bastante residência Não fiz nada, né? Dá pra ficar aqui em cima Só de sniper, mano Tem um lootzinho aqui ainda Nada que seja tão interessante assim Beleza Fechou mais ainda Tem 16 vivos Cara, será que a gente vai ganhar aqui Com Isso que tá, olha, mano Ah, já falei que eu não quero Boa Granada é sempre bem-vinda Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir Cordinho do carro Que a doradona Pô, botaram a gente bem no meio da cidade, mano Cara, nem vou ficar Acho que vou ficar Luteando muito não Aqui, velho Vou achar um abrigo pra mim E vou ficar Os caras tão se matando aqui, velho Uma motinha aqui Eu sou louco, né? Eu tô indo pro lado da briga Nossa, muito Não, deu nem tempo de vazar Muito dano que tava levando Devia ter ficado mais um pouquinho de longe Talvez Cara, em 11, cara Matamos 5 aí Só na pistola Muito massa Muito massa Fazer assim, velho Curti muito, galera Galera, se vocês gostaram Sapeca o like aqui também Que ajuda muito o canal, beleza? Se inscreve se você não é inscrito no canal Ativa aí o sininho Pra receber a descrição de todos de novo Não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Deixe nos comentários Sugestões, conteúdo Feedback de vocês aí Tipo, como é que vocês querem que eu jogue Só a metralha Ou só a 12 Enfim, galera Deixa nos comentários aí Que eu vou jogar, beleza? Então é isso, galera Obrigadão mesmo Por ficar no final do vídeo, tá bom? Queria agradecer a vocês Por estar acompanhando tudo aí Por estar ajudando A lançar força pro canal, beleza? O canal tá crescendo Graças a vocês Muito obrigado mesmo Sapeca o like aí Compartilha o vídeo com seus amigos Nas redes sociais Enfim, onde quiser E é isso, galera Obrigadão Até o próximo vídeo É nóis Que fala